Olha, nós convidamos, e ele está aqui conosco, o doutor José Luiz de Moura Faleiros, juiz da primeira vara criminal de Uberlândia, para discutir esta lei, explicar para vocês um pouquinho mais, essa lei 12.403, 4 de março de 2011, 60 dias ela passa a valer, ou seja, 4 de julho. Doutor, essa lei, para muitos, inclusive antes de ler a lei que está substituindo a lei de 1941, da época do Getúlio, que não é da minha época, da época do senhor, mas essa lei, a princípio, você vai botar metade dos presos na rua, mas ela não é tão assim não, e eu fui com todo o cuidado, com todo o zelo, dentro do meu conhecimento de área de segurança pública, ela é ferrada, doutor, boa tarde. Boa tarde, Amarildo, boa tarde aos ouvintes e assistentes do programa Linha Dura. Um prazer estar aqui nos estúdios da Rede Vitoriosa, Amarildo. Essa lei, Amarildo, ela vem trazer modificações substanciais no sistema de prisão, no sistema de liberdade provisória e fiança, e também na criação de medidas cautelares no âmbito do processo penal. Como você disse, os telespectadores sabem, nós temos dois institutos jurídicos que regulam essa questão criminal no Brasil. O Código Penal e as leis penais incriminadoras, que fixam os crimes e as penas. E a lei, que é um instrumento do processo, um instrumento da jurisdição, que é a lei processual penal. E essa lei processual penal é de 1941. Imagine um processo na época do Getúlio Vargas, e um processo no século seguinte, que já estamos nele. Naquela época nem computador a gente tinha. Nem computador tinha. Não tínhamos xerox, vamos dizer assim, fotocopiadora, copiava o processo na mão. Então era tudo muito arcaico, em comparação ao mundo de hoje, né, Amarildo? Agora, estão criando aí dispositivos que são avanços em face da Constituição vigente. Porque a Constituição consagrou o Estado Democrático de Direito, consagrou outros princípios que estão hoje na ordem do dia e que preservam a dignidade da pessoa humana. E a prisão deve ser a última instância da prestação jurisdicional quando o indivíduo comete o crime. Então, ao ser condenado ao cumprimento de uma pena, ele tem, dentre as diversas penas, a pena de prisão, né, reclusão, detenção e prisão simples que praticamente não prende mais ninguém hoje nas contravenções penais. E a prisão preventiva, que é uma das modalidades de prisões cautelares, prisões que antecedem, né, a chamada prisão sem pena, que antecede a condenação aqui no Brasil, vinha sendo e está ainda nos dias de hoje, porque a lei só entrará em vigor no mês de julho, como você disse, ela é do dia 4, né, 60 dias após, ela foi publicada no dia 5, então após 5 de julho. Vinha sendo aplicada prisões com caráter, entre aspas, de pena, antes da condenação. O Congresso Nacional, e com a sanção da Presidente Dilma, então, está modernizando este instituto dentro do processo penal. E a partir de agora, teremos, além da prisão preventiva para alguns casos que nós vamos poder falar com certeza, as medidas cautelares que são mais brandas, mas que visam também retirar o criminoso da sociedade ou monitorá-lo para que ele não continue recidindo-se na prática criminal. Tá, é o que o senhor falou aí, então, e a prisão domiciliar, é isso que o senhor acaba de abordar? Dentre as medidas cautelares que estão criando, temos a prisão domiciliar, que substituirá a prisão preventiva para mulheres grávidas a partir dos 7 meses, para pessoas com mais de 80 anos, para pessoas que tenham que cuidar de filhos ou de descendentes abaixo de 6 anos, ou em doença grave, né? Essa é uma modalidade. Mas tem a prisão domiciliar também, só noturna. A prisão é em que o indivíduo ficará em casa, podendo trabalhar, e à noite deverá recolher-se. E a prisão domiciliar também, no sentido mais amplo, em substituição atual à prisão, em que o indivíduo não poderá sair de casa de jeito nenhum. Muita gente indaga, está se indagando como que haverá fiscalização. A polícia, os oficiais de justiça, enfim, os operadores do direito da Força de Segurança Pública e também da polícia judiciária, que são os policiais civis, estarão atentos. Mas é interessante, Amarildo, porque criou o monitoramento eletrônico. Sim, eu vi aqui. Então, com o monitoramento... Aquela pulseira que é usada nos Estados Unidos. Exatamente. Com o monitoramento eletrônico, nós teremos uma regulamentação da lei, no futuro próximo. Não sei se será tornozeleiro, um bracelete, alguma coisa, um chip de alguma forma, que a pessoa portará na cinta, sei lá onde. Obviamente, com um dispositivo que não possa retirar sem o alicate próprio, vamos dizer assim. Então, tudo isso é modernidade, né? Porque muitas prisões realmente são desnecessárias. Elas são colocadas hoje dentro do processo em face da inviabilidade de outra modalidade. Às vezes, o senhor coloca, por exemplo, uma pensão alimentícia lá, o camarada junto com o bandidão formado, com pedigree e tudo, e aquele pai de família... Amarildo, é bom explicar para o telespectador que esta modificação não atinge a prisão civil. Mas dentro do sistema prisional... Ele terá continuidade num sistema separado, né? Mas a prisão domiciliar e as medidas que estão sendo criadas agora no Código de Processo Penal não atingem os crimes militares e nem a prisão civil. A prisão civil, hoje, fundamentalmente, é aquela do devedor de alimentos, que não paga, né? Esse não vai se beneficiar, não. Ele continuará sendo preso até 90 dias, independentemente da mudança no Código de Processo Penal. Muda também o critério de fiança nas prisões. Substancialmente, Amarildo. A fiança agora está bem mais elástica. Os crimes cujas penas previstas lá no Código Penal ou na lei incriminadora não ultrapassarem 4 anos não permitirão a prisão. Por exemplo, o furto. O furto a pena é de 4 anos no máximo. Então não vai poder prender preventivamente o indivíduo... Vamos dizer um português claro aqui. O ladrão que furtar. Sim. O ladrão que roubar poderá continuar sendo preso preventivamente, porque a pena ultrapassa 4 anos. No furto, e se o ladrão é reincidente? A reincidência aí quebra esse direito dele. Da fiança. Ele poderá ser preso, né? E, por exemplo, o estelionato, a pena máxima de 5 anos, vai continuar podendo prender preventivamente. Reincidente. Continua prendendo. É pena até 4 anos. Agora, as penas acima de 4 anos, acima de 4 anos, também serão suscetíveis à fiança. A diferença que está implantando aí na lei, Amarildo, é que até 4 anos, o delegado de polícia vai arbitrar. E a fiança vai mexer substancialmente no bolso do cara. De 1 a 100 salários mínimos. Acima de 4 anos? Acima de 4 anos, só o juiz. É o juiz. Aí os valores são maiores. Em 48 horas também, o senhor tem que dar um parecer da fiança. Isso, em 48 horas. É uma decisão rápida. Você acha que eu não estudei a lei? Você está preparado mesmo. E o juiz, ao receber o comunicado da prisão em flagrante, Amarildo, vai ter que manter o flagrante, fundamentadamente, se for o caso, ou conceder o relaxamento da prisão, ou arbitrar a fiança, ou então, transformar aquilo em prisão domiciliar, ou aplicar outra medida cautelar, que são substancialmente aí, hoje, no Código de Processo Penal vigente a partir de julho, as medidas que vão ser aplicadas. Várias, né? Dentre elas, por exemplo, proibição de frequentar alguns lugares, de encontrar determinadas pessoas, o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar, ou a fiança. Mas é bom que o telespectador fique atento a isso, Amarildo. Não são todos os crimes que vão permitir esse benefício. Por exemplo, trafo de drogas, não, terrorismo, não, crimes hediondos, não, Maria da Penha, não. Maria da Penha continua prendendo o indivíduo violento que agride mulher, né? Porque tem um alcance pedagógico, essa lei é maravilhosa, pra acabar com essa vergonha, racismo, crime praticado contra velho, contra enfermo e contra criança, né? Que também não permite. Então, a lei, Amarildo, ela vai beneficiar aquele criminoso que está iniciando-se na prática do crime e que ainda tem como ser recuperado, exatamente. Aquele que não tem critério e torna-se reincidente, esse vai continuar sendo alcançado pela prisão preventiva. A lei entra em vigor no dia 5, então? É, porque ela foi publicada dia 5, né? Dia 4. Não, ela é do dia 4, mas confira, confira aí que eu posso estar equivocado. Foi, pelo presidente Dilma, dia 4, né? Pelo ministro José Eduardo Cardoso. O texto publicado aqui no Diário Oficial da União é um dia 5. Sim, então era para 5 de julho. Então, 60 dias após a publicação, então, consideramos a data de 5 de... 5 de julho. 5 de julho. Maio, maio, junho e julho. A partir de julho, então, está valendo. A partir de julho, nós estaremos operando o direito e aplicando esta nova modalidade. O nosso judiciário está preparado para fazer, exercer do jeito que quer? No papel, está bonito demais. Mas está, Marildo. O judiciário está. Principalmente porque estas medidas, elas não estão jogando o indivíduo no cárcere, né? Estão jogando o indivíduo dentro de um critério razoável, respeitados os princípios constitucionais, no próprio domicílio. Vai ter também autodisciplina, né, Marildo? O indivíduo que beneficiar-se desta medida, ele vai ter que se autopoliciar. Aquele que for proibido de sair de casa, ele vai ter que amanhecer, passar o dia, anoitecer, dormir sem sair de casa. Mas, doutor, ontem eu vi... Se sair, quebra. Aí ele vai preso. Mas, ontem eu vi, na delegacia, com esses dois olhos que a Terra Rádio comeu um dia, um garoto de 17 anos, no tráfico de drogas. Esse não será beneficiado por essa medida. Pois é, mas ele deu um empurrão na mãe dele, dentro da delegacia, que eu, por Deus do céu, por Deus do céu, eu contei até 200 naquela hora, porque senão eu tinha feito uma besteira lá. Ele empurrou a mãe, que estava acompanhando naquele flagrante. Esse cidadão, ele vai pro sistema, vai pra liberdade, vai completar os 18. Ou vai pro Cezéu, né? Não, depois que ele tiver com 18 anos. Esse garoto, a família já não dá conta de segurar ele mais, não. Não dá. E ele será considerado primário, Mariodo, porque é bom que os telespectadores tenham essa informação com exatidão. Aqueles adolescentes infratores, o adolescente hoje, isso precisa ser repensado no Brasil com 15, 16, 14, 17 anos, mata, estupra, trafica... Vota. E vota, né? E ele, quando completa os 18 anos, o primeiro crime que ele praticar após os 18 anos será considerado o primeiro, o primário, porque a ficha de antecedentes suja enquanto adolescente não macula os antecedentes dele após a maioridade. Então, veja bem, o indivíduo que traficou, que ficou no Cezéu, etc., ao completar 18 anos pratica um furto, ele vai beneficiar-se dessas medidas. Eu quero crer que alguns cumprirão, mas muitos não cumprirão, né? Exato. Então, nós vamos agir a uma adaptação. É um avanço legal, mas nós precisamos de um avanço no outro setor, né, Marildo? Que é o setor do cumprimento de pena aplicada. Esse negócio do Estado aplicar a pena e passar a mão na cabeça cumprindo a pena de mentirinha tem que mudar no Brasil. Por isso eu defendo para crime de tortura, tráfico de drogas, os grandes traficantes. 25 anos de cabelo, 25 anos de cabelo, acabou. Homem se desqualificado, eu defendo até a prisão perpétua. Não tem que cobrir um terço, não, doutor? Crime hediondo. Agora, ou então, cumprir pena sem progressão, porque a pena tem a repressão, mas tem também, né, obviamente, o alcance pedagógico aí, que é impedir que pratiquem-se novos crimes. E pena hoje no Brasil, nós sabemos, né, Marildo? É cumprido apenas num pedacinho. Então, para determinados crimes, precisaria de ser cumprida mesmo, efetivamente. Mas isso é outra história, né? Exato. Nós precisamos do Congresso Nacional mobilizar-se e mudar isso. Por enquanto, estão mexendo apenas nas prisões antecipadas. São aquelas que antecedem a condenação. O caso do jornalista Pimenta Neves, podemos falar aqui, né, que repercutiu no Brasil inteiro. Por que que o jornalista, ao matar a namorada, daquela forma tão reprovável, ficou em liberdade e outro criminoso que mata, por exemplo, aqui em Berlândia, não fica? Então, tinha essas discrepâncias, né? É o recurso, né, financeiro. O recurso financeiro que busca um advogado mais experimentado para buscar os recursos processuais, os recursos que estão amparando aquela pessoa e que não amparam, às vezes, um que não tem tanta condição financeira. Então, a lei agora procura um tratamento mais homogêneo, né? E isso é bom, para que as pessoas possam, dentro do Estado de Direito, responderem em liberdade ou, de acordo com as medidas cautelares, dentro de um parâmetro igualitário, não separando por raça, separando por condição econômica financeira. Então, esse avanço aí realmente está presente. Espero que, na prática, nós possamos aplicar e que, de fato, tenha o alcance que a lei deseja. Obrigadão, o senhor sabe tudo. Admiro esse rapaz. Obrigado, obrigado.